Salve, salve galera, tudo bem? Um excelente dia para você, obrigado pela visita, muito bom você estar aqui com a gente Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas orquídeas e como é que eu crio elas E acho que você vai achar umas coisinhas interessantes aqui, porque eu crio de um jeito um pouquinho diferente Vamos lá conhecer esse meu jeito? Que para mim está legal, para você, você analisa aí como é que funciona na sua casa Vamos nessa? Gente, é isso aqui, vamos direto para o que interessa As orquídeas aqui de casa, eu simplesmente, opa, deixa eu tirar essa daqui e vou mostrar para vocês Eu simplesmente amarro elas num tronco, olha aqui, é isso, está aqui um tronco Amarrei elas com uma fita vegetal, eu peguei aqui uma fita de pândanos que eu tenho É uma fita, está aqui, um cipó, mas você pode amarrar elas com gase, normalmente, peguei a raiz Peguei o tronco, coloquei um arame aqui no tronco e penduro elas Está aí, olha, resultado gente, olha isso aqui Aí você quer falar para mim que bromélia tem que estar num vaso com chaxim, com serragem, com nutriente Aqui em casa eu não faço nada disso Eu simplesmente penduro ela num caule e rego uma, duas, três vezes por semana e deixo ela numa área de meia sombra Vai falar que a bromélia não é assim que cuida? Todas as minhas são assim, só isso, não tem nada, nada tampando as raízes dela Obviamente, você mora num apartamento, mora numa casa, não pode fazer isso Então talvez colocar dentro de um vasinho funciona também, muito bem para você, bacana, funciona também Só que na natureza, a raiz da bromélia serve, além de ajudar ela a puxar os nutrientes, serve também para ela se fixar Então se na natureza, as orquídeas, falei bromélia, né? Se na natureza as orquídeas usam esse esquema para se fixar nas árvores, então basicamente eu repliquei E quando você consegue replicar o formato, o jeito que a planta fica na natureza Com certeza ela vai geneticamente lembrar que é assim que ela gosta de ficar E as minhas orquídeas aqui, agora é setembro, estão todas florescendo E de novo, gente, não tem nada, só é pendurada aqui em cima, mais nada Então vou pendurar essa daqui, se a gente pegar outra aqui, outro modelo Vamos pegar essa pequenininha aqui Ah, vamos pegar uma que tem gase Vamos pegar essa outra aqui, não precisa não Olha lá, olha essa daqui Essa daqui eu acabei de colocar, achei um tronco Pendurei ela no tronco aqui Olha aí, gente Olha aí A raiz nem fixou no tronco ainda, só está pendurada Olha essa pequenininha, olha isso aqui Olha, olha isso Olha o tamaninho do tronco Olha aqui, marri com cipó Uma folha Tá? Olha só Olha isso aqui Já nem visto isso aqui Deixa eu virar ela pra cá Olha aí Que beleza Olha isso aqui Como é que essa aqui está pendurada? Olha aqui Deixa eu tirar essa aqui, esse galho que está aqui atrapalhando Olha aí Só amarrada, tá? Essa aqui está amarrada com cipó também Olha a cor da bicha Show, né? Tem mais aqui? Tem Olha essa aqui Essa aqui, gente É uma raiz com gase Tá? Está amarrada com gase Dá pra você ver aqui a raiz toda dela amarrada com gase Essa aqui a floração dela já está terminando Olha aqui o tamanho das flores E essa aqui Tinha muita raiz É uma raiz com gase E a gase permite então que a raiz respire Mas se falar que ela está gostando É só ver Opa, tem um brotinho aqui Já já vai nascer mais uma Show, né gente? Vamos dar mais uma olhada aqui no jardim Que agora esse vídeo é sobre as orquídeas Eu estou falando bromélia no vídeo? Acho que eu estou, né? Eu acabei de gravar o vídeo de bromélia Essa daqui Muito bacana também Parecia que estava mais ou menos Estava com a folha cortada Não está lá Mas está ali, olha o broto Já já vai nascer Essa aqui está amarrada nesse caule Está vendo que eu amarrei Essa daqui está amarrada no pau-ferro E acho que ali Também tem algumas outras orquídeas Essa daqui simplesmente flutuando Está dentro de um pote aqui Mas esse pote Acho que não tem nada aqui dentro Já está nascendo aqui também E aqui Eu tenho uma simbiose Da barba de velho Com essa orquídea aqui E ali em cima Somente amarrada No meu pinheiro E Agora setembro Florescendo Muito, muito bacana Eu tenho outra criação de orquídeas Lá no fundo de casa Mas isso eu vou mostrar em outro vídeo Para vocês Então, gente Agora Setembro Pessoal que entra aqui em casa Já dá de cara Com a diversidade de cores Das bromélias E com a beleza das flores Das orquídeas Olha que coisa espetacular Tem branca Tem roxa escura Tem rosa Tem uma pequenininha aqui Que a gente chama de chocolate Olha aqui Quase Uma rosinha também Bem bonitinha E aqui Que cor será? Eu nem lembro mais Que essa aqui vai nascer Então, pessoal Está aqui a minha dica para vocês Se você tem Um jardim na sua casa E tiver alguma árvore Ou se você não tiver árvore no jardim Não tem problema E você gostar de orquídeas Não precisa se preocupar com o vaso Tá? A orquídea Ela consegue sobreviver Simplesmente Deixando a raiz respirar Amarra ela em qualquer local Que não tenha sol direto Tá? Meia sombra é o ideal Aqui Embaixo de uma árvore É o local ideal Para as orquídeas Só amarrar E regar de vez em quando Duas, três vezes por semana Com a mangueira mesmo E você vai ver Que a sua orquídea Vai florescer No momento De que elas decidem florescer Mas de uma maneira Muito vigorosa E muito legal Tá? Perder uma orquídea É só se você exagerar na água Deixar ela num pote Deixar ela numa área sem luz Ou colocar ela no sol direto Que ela vai secar Meia sombra Pendurada desse jeito Para mim tem funcionado muito bem Como vocês viram Agora em setembro Estão todas florindo E deixando a entrada de casa Ainda mais bonita Com todas essas flores Todas essas plantas Juntas ao mesmo tempo Criando Esse espetáculo da natureza E essas cores incríveis Que a gente aqui no Brasil Consegue ter A hora que a gente quiser No mais Muito obrigado pela visita Até o próximo Tchau